E olha o Taiguara chegando com mais um vídeo de utilidade pública, onde eu trago a dica de um perfume bom e barato que vai fazer você economizar o seu din-din tão suado. Mas antes de mostrar essa dica, não esqueça de cravar seu dedo no joinha, de compartilhar esse vídeo e eu vou convidar você a ir fazer parte da família que cresce todos os dias, que é a família do Instagram que eu vou deixar aqui embaixo no box de informações desse vídeo. Eu espero por vocês lá, tá bom? Então gente, a dica de hoje é de um similar, muitíssimo parecido a um perfume de grife que é muito amado, porém está muito caro. Isso mesmo, está custando em média de R$ 700 a R$ 800 o frascão de 100ml. Tá aí, mas então, por que você não dá a dica do de 30ml ou do de 50ml? Porque gente, o inspirado também tem 100ml, também é classificado como eau de parfum, só que infinitamente mais barato. Isso mesmo. E hoje quem está na Berlinda é a dica incrível da New Brandy, com o perfume My Brandy. My Brandy, gente, é da linha Prestige da New Brandy, tá? Ele é um eau de parfum e tem 100ml. A linha Prestige é uma linha assim mais melhorada dentro da marca New Brandy. Deixa eu mostrar o frasco, que olha, lindo, gente. Frasco pesadíssimo, maravilhoso. Tá aí, em qual My Brandy é similar? É similar a esse aqui, gente. Mungerlan, tradicional da Guerlain. Esse também, que é classificado como eau de parfum. Ó, desse frasco aqui. E são parecidíssimos, com uma diferença muito grande, que é o preço. Já que esse daqui custa em torno de 700 a 800 reais. E esse daqui, gente, eu comprei na Top Internacional e paguei 94 reais. Tem a mesma volumetria, todos os dois são eau de parfum, só que eu noto uma pequena diferença desse daqui pra esse. Esse da New Brandy é um pouco mais adocicado do que o Mungerlan da Guerlain. Só isso, gente, porque os cheiros são parecidíssimos. Agora, o tempo de fixação desse daqui é em torno de 5 a 6 horas, com projeção de quase 1 hora. Então, é um perfume delicioso, mais barato que você encontra em sites como Beleza na Web, Época Cosméticos, Giro Ofertas. Ou seja, sites de perfumaria espalhados pelo Brasil. Então, similaridade muito próxima e a qualidade também é muito boa. Vocês gostaram dessa dica? Eu espero que sim. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.